E aí, sou o Daniel Silva, funcionando com essa ainda, empreendedor digital e também ofereço serviços de consultoria para as pessoas que têm um negócio e querem escalar, não escalando os seus esforços. Então eu ofereço serviços de marketing inteligente, que eu chamo. E quando eu falo marketing inteligente, eu me refiro a você poder expandir o seu business, expandir o seu negócio, filtro do marketing, associado com tecnologia inteligente, inteligência artificial e também as operações de venda. Então a gente faz uma mistura, um plano de ação aí para poder instalar seu negócio de forma inteligente, onde que torna as ações que são anuais em algo automático. Se você tiver interesse, entre em contato comigo abaixo na descrição e a gente vai pegar esse seu negócio e levar para outro nível. O que que a gente vai aprender aqui hoje? Vamos aprender como você fazer 30 Reels em 30 minutos. Bom, parece um pouco estranho, mas eu vou ensinar como você vai utilizar a inteligência artificial para criar um roteiro para você e como que você vai poder fazer Reels em massa, que a gente chama de botos, Reels em massa, para você poder fazer aí 30, 100, 200, quais os Reels você quiser. O que que a gente vai começar fazendo aqui? Vamos ser bem rápido hoje. Vamos fazer um roteiro com o chat GPT. Para isso eu vou abrir aqui meu chat GPT para nós poder fazer com ele. Bom, ó, o meu chat, vou usar, se você tem a versão 4 você pode usar, eu vou usar a versão 3. para você ver como que pode ser qualquer modelo. Antes de nós criar o modelo, eu preciso que você entenda o seguinte. O nosso Reels em massa, ele vai conter formato. O que que é o formato? Formato é o jeito que ele vai ser mostrado. Tem esses dois tipos de formato que eu utilizo, que é o sequencial e o com CTA. Para você entender bem o sequencial, é quando o vídeo fica... O hook do vídeo é como se fosse 5 maneiras de fazer dinheiro com a internet. Aí você fica esperando as 5 maneiras, certo? Quando vem as 5 maneiras, é o que é a sequência? 1, 2, 3, 4, 5. Ou é diretamente vroom, as 5. Isso aí eu chamo de sequencial, porque é um hook com uma sequência de respostas. E tem o hook com CTA. Que é o que? É um hook que fala como fazer 5 mil em 10 giras com a internet. Aí só o hook. Aí depois vem o CTA, pum. Entende? Isso aí é um CTA. Também tem outras versões como o hook por loop. Ou seja, fica só o loop repetindo, não muda nada. Mas o que a gente vai fazer hoje aqui? Vamos fazer o com CTA, para você entender como fica mais fácil. E com isso eu vou fazer um roteiro aqui com o CTA. Que é o seguinte, eu vou pedir para ele criar para a minha equipe 5 roots. Eu vou jogar um comando aqui para ele. Olha, o que eu pedi para ele criar, eu joguei esse script aqui bem básico, só para não ficar perdendo muito tempo. Você agora é o copywriter da agência de marketing digital do Giro. Comecei a elaborar 10 hooks, mas não simples, precisa ser algo por isso interessante. Tem um público que é empreendedor digital que não estão posicionados no digital. Empreendedores que não estão posicionados no digital, mas precisam de apoio de se posicionar. Criar um hook onde desperta o interesse e agir. Ele me deu 10 exemplos aqui. O que eu faço com esses 10 exemplos? Se você gostar, você fala, ah, beleza, gostei. Agora, se você não gostar, você pode falar, não gostei, queria ir mais. Nesse caso, eu vou pegar 10 aqui e vou pedir para ele criar mais 20. Cria mais 20 e apelar para o lado emocional. Não, vou pedir para ele criar mais 10 para apelar para o lado emocional. Agora, eu pedi para ele criar mais 10 para a paródia. Então, eu estou trazendo aqui 10 hooks diferentes, que vai despertar sentimentos diferentes na pessoa. Agora, juntem os 30 e formato de lista planilha. Então aqui eu tenho já meus 30 hooks, perfeito? Lembrando aqui uns 3 minutos para elaborar, eu tenho aqui meus 30 hooks, o que a gente vai fazer com isso aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir nosso Canva, que é onde vai ser nosso editor de vídeo. Aqui no meu canal eu vou vir aqui, criar design, e depois eu vou vir aqui para, pode digitar aqui, Instagram, e aqui a gente vai fazer o Reels, a gente pode usar o Reels aqui, mas o Reels é o mesmo do que o Stories, é o nosso propósito. Vamos aqui, e aqui você precisa entender sobre o que tem no Reels, tem o que? Tem um fandom e tem um texto. E aqui a gente vai poder fazer essas variações massivas no texto, a gente vai poder fazer no texto variações. Agora no fundo, nós podemos fazer um plano de escolher, ah, se eu quero fazer 30 Reels, vamos fazer por mês. Eu tenho 4 semanas, eu posso fazer 4 fundos diferentes, ou eu posso fazer 7 fundos diferentes, ou eu posso fazer, você entra nessa lógica de quantos fundos diferentes você quer fazer, um para cada semana, ou um para cada mês, você que decide. No meu caso, eu vou fazer um fundo por semana, então eu vou fazer 7 ganchos com um fundo, mais 7 ganchos com outro fundo, 7 com outro fundo e 7 com outro fundo. Então eu vou ter 4 fundos aqui, o fundo é o background, e o texto é onde vai ser trocado várias vezes. Mas, ó, pegamos 4 fundos, certo? 4 fundos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui que eu quero 4 diferentes fundos, ó, esse aqui é o meu primeiro fundo, que eu vou colocar nessa praia. E você tá aqui, ó, você tá como background, colocar como fundo. Se você não tem vídeos assim, você pode escolher o vídeo que você quiser, você pode buscar no Pixels, perfeito? Pixels é isso aqui, ó, Pixels. Esse carinha aqui, ó, você pode estar buscando aí depois, e ele te dá um bando de imagem legal. Esse aqui vai ser meu fundo 1, depois eu vou colocar aqui, eu vou clicar no mais aqui, eu vou clicar, vou achar outro fundo aqui pra mim. Vamos ver, esse aqui é o caminhando lá em Budapest. Ó, aqui você pode escolher o tempo que você quer. Eu vou fazer de 7 segundos, você pode fazer quantos tem que você quiser. Ó, vou fazer aqui de 8 segundos, você pode escolher, aqui em cima, você pode tirar o som, e também você pode colocar o tempo aqui, ó, em números. Como assim em números, ó, você pode vir aqui, e colocar o tempo que você quer aqui. Eu vou deixar 7.7, vamos adicionar o outro fundo, ó, esse aqui também, Budapest, vou deixar aqui, menos, vou adicionar mais outro fundo, pode só isso aqui. Você tá aqui, vamos reduzir o tempo desse aqui, ó, 7.7, ok. Agora veja bem, como que a gente vai fazer? Temos que criar o template dele. Como que é o template? O template é o que tu quer escrever, que vai ser padronizado para todos os restantes dos views. Eu vou criar o template aqui, que eu quero que aqui em cima seja uma headline. Eu vou deixar aqui, ó, a headline vai ser, vai ser branca, a gente pode escolher a fonte, podemos escolher qual, se vai ter algum tipo de efeito. Eu vou deixar, deixar isso aqui. Tá fundo o braço. Vou tirar isso aqui, vou tirar o fundo, fundo preto, não, vou tirar o fundo branco. E a letra aqui, eu vou deixar branco. Letra, quer dizer, deixar assim. Então, isso aqui vai ser minha headline. Então, vou tirar aqui, ó, a red, red1. Agora, o meu CTA, ele pode ser, o que que é o CTA? É uma chamada passão. Então, a gente tá, ou você pode colocar outra coisa. Quer que você atende o seguinte aqui, você já vai entender. Isso aqui é um template que a gente vai criar em massa pra criar vários vídeos com o mesmo template. Então, aqui eu vou fazer com headline e eu vou criar um CTA aqui embaixo. Deixa eu duplicar isso aqui. Eu vou criar um CTA aqui embaixo, ó, pra ler a descrição. Esse aí vai ser meu exemplo. Poderia fazer qualquer coisa aqui. Poderia colocar... Ah, e fique atento na posição do teu... Da tua letra. Geralmente, aqui fica perto da imagem. Da tua imagem do Instagram. Então, fique atento. Você pode colocar aqui, é... Acompanhe para mais. Ou algo do tipo. Leia a descrição. Tá, Daniel. Mas eu quero posicionar no minuto exato. Como que eu faço? Ó, você vai clicar com o botão direito. Ou se você é destro, ou canhoto aí, no caso. Ou se você é latino. Você vai entender como é surdo. Se você é surdo, você clica pro botão esquerdo. Então, clica pro botão direito aí pra mostrar os detalhes. E você vai aqui, ó. Show timing. Aí, aqui no show timing, vai aparecer o tempo que você vai mostrar a descrição. Se você quer mandar mais pro final, ó. Vamos deixar aqui, ó. Do 3.7 pra frente. Aí, vai ficar mais ou menos assim, ó. Headline. Pra chamar atenção ali. E ler a descrição rapidinho. Pronto, fizemos o nosso modelinho. E agora, aonde que entra a mágica? Aqui, ó. Aonde que entra a mágica? Nós vamos vir aqui, ó. Em apps. Se você não tem instalado ainda, você vai digitar aqui em cima. É, book. Book, se é do inglês ou se é do português. É, dados em massa. Esse carinha aqui, ó. Criação em massa. O book rate. Você procura esse carinha aqui nos apps. E coloca aqui, ó. Enter. É, em trata de dados manuais. É onde que a gente vai escrever nossos dados. Então, a gente vai lá no nosso chat de MPT. Vamos pedir pra ele remover todos os números. Aqui, ó. De pé, remover todos os números. Ele tinha mandado os números. Eu pedi pra ele remover os números. Agora, eu pedi pra ele fazer o seguinte. Me separa em quatro grupos de roots. É, sete. Vai ficar sete. Vai sobrar dois, no caso. Sete groups. Para cada grupo. Cri e formato varilha. Daí, eu vou pedir pra ele separar sete 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 pra eu poder copiar. Então, ele vai me dar sete aqui do gancho um. A gente vai, ó. Daí, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar os sete primeiros. E vamos lá copiar na nossa tabelinha. Vou fazer o primeiro aqui contigo. Vamos pegar esses sete primeiros aqui. Vamos vir aqui na tabela. Vamos vir aqui na tabela e vamos colar os sete primeiros. Agora, a gente vai fazer aqui, ó. Hook 1. Hook 1. Agora, vamos adicionar texto aqui em cima. Vamos fazer hook 2. E vamos fazer lá a mesma coisa. Vamos voltar lá. Pegar os sete segundos. Depois, a gente vai voltar de novo. Pegar o grupo 3 e colar aqui na coluna 3. Depois, a gente vai voltar de novo. E pegar o grupo 4 e colar na coluna 4. Perfeito? Você tá vindo pra pegar o grupo 2. E a gente vai fazendo isso aí rapidamente. Eu vou acelerar o vídeo. Finalizando aqui, ó. Jogando hook 4. E acabamos aqui. Neste momento que a gente faz. Queremos 4 hook. Beleza. Hook 1, 2, 3, 4. Que vai ser pros nossos 4 templates. Vamos salvar aqui a drone. Eu vou clicar no botão roxo. E agora, aqui em cima, a gente vai conectar os dados. Como que a gente vai fazer isso? Vamos clicar com o botão direito aqui. Vamos colocar conectar dados. E esse primeiro template, vamos usar o hook 1. No segundo template aqui embaixo, vamos clicar aqui. No segundo template, vamos conectar os dados de novo. Vamos usar o hook 2. No terceiro template aqui, vamos conectar os dados de novo. Vamos usar o hook 3. No quarto template aqui, vamos usar o hook. Conectar os dados e usar o hook 4. Neste momento, acabamos de conectar os dados. E aqui você vai ver a mágica acontecer. Ele vai gerar pra nós. Ó. Ele acabou de gerar aqui nossos dados. Ó. Descubra como que eu somar a sua ideia e o império de digitar a minha descrição. Aí o outro. Esse aqui estava vazio. A gente pode excluir. Ó. Esse tamanho aqui ficou muito grande, tá vendo? Ficou muito grande. O que a gente faz? Vamos pegar o tamanho de padrão aqui aqui que fica legal. Ó. Podemos observar aqui em cima que o 40 ficou legal. O que a gente faz? A gente vem... A gente... Explore isso aqui. Apaga. Explore isso aqui. Voltamos aqui, ó. Vamos reduzir nosso... Nosso tamanho... Nosso... Tá 92. Vamos deixar 40. 40. 40. 40. Descrição também. Podemos deixar 40. 40. Vamos fazer esses aí com todo mundo, ó. 40 aqui também. Você acabou de criar templates. E com esses templates, você pode jogar aí o quanto de texto você quiser. Novamente, vamos lá criar o nosso... Nossos designer. Olha aqui, ele gerou... Uma porrada de vídeo, tá vendo? Só que ele gerou os vídeos, você pode observar aqui, ó. Pensado da sua concorrência dançando online, enquanto você... Vamos observar, vamos mostrar a verdade na descrição. Aí ele faz vários, vários vídeos aqui. Já temos um monte de vídeos, quase 4 minutos de vídeos aqui. E você faz esse ajuste pra ver qual que é o tamanho que fica bom pra você. Aí você pode fazer um por um, verificar um por um aqui, ó. Verifique esse aqui, se tá legal a questão do posicionamento. Ó, você pode vir aqui e organizar. Você pode fazer... Esse aqui ficou vazio, a gente pode excluir. Pode vir aqui e deletizar a página. Aí o restante aqui, ó. Vê quantas páginas ele fez. 31 páginas. Esse aqui é o nosso último gancho. Esse aqui foi o vazio também. Então tu pega, olha eles. Dá uma ajeitadinha. Se você quiser dar um zoom no teu campo aí, ó. Você pode ver esse também mais de pé. E não se preocupe, ah, tá pequeno aqui. Mas o celular vai ficar grande. Então, nesse formato aqui, um de 30. Eu acredito que o 30 vai ficar legal assim. O 30 vai ficar bom pra pessoa ver. Você só faz um teste com o primeiro. Antes de subir teus vídeos em massa. Coloca um só pra preview lá. Pra prever o teu vídeo lá no Instagram. Você pode prever antes de postar. Ver que o modelo se encaixou nessa posiçãozinha ali. E mete, macho, mete, mete branco aí. Tá, Daniel? Agora a gente precisa exportar. Como que a gente faz pra baixar todos esses vídeos de uma vez só? Antes de te falar, eu já quero te perguntar gostou. Deixa o teu like aí já. Já deixa o teu like. Já manda pra tua equipe de marketing. Pra fazer os teus views. Ou até mesmo você fazer teu conteúdo. E já acompanha o nosso canal aqui. Pra aprender a crescer. Eu sou a empresa aí de uma forma exponencial. O que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos clicar em compartilhar e vamos baixar ele. Só que tem uma pegadinha. Na hora que você faz o download, você vai vir aqui, ó. E colocar pra fazer o download nas páginas separadas. E sempre vê se tá em MP4. Fazer o download em páginas separadas. A gente vai fazer o download. Aí vai vir a porrada de vídeo. Ele vai exportar pra você em uma formato de pasta. E assim que ele exportar aqui, eu volto a te mostrar. Ó, isso aqui é o que ele exportou. Eu te mostrar aqui. Isso aqui é o que ele exportou, ó. Você vai receber tua pasta nos downloads. E ele vai ter exportado todos esses vídeos aqui, ó. Então tu consegue mapear. Consegue fazer o que ele fizer. Isso aqui são os vídeos, ó. Acabasse de fazer 30 mil. Economizar sem o lado em de semana do teu negócio. Se você além de fazer bastante conteúdo. Você também quer aprender a fazer ofertas. Eu vou deixar pra você um vídeo que é muito importante. Pra você assistir. Então eu vou deixar passando aqui no card. Então não corra deste vídeo sem assistir esse vídeo. Pra você se posicionar e criar suas ofertas. Inresistível para seus clientes.